Pessoal então você que vai começar a platinar agora o Borderlands 3 aí quiser um direcionamento básico porque não é difícil a platina tá não é complicado você pode fazer muita coisinha aqui online com dois controles então é de boinha e de boíssima única coisa que eu te recomendo prestar atenção de início é fazer sem mortes com cada fabricante de armas aqui são nove no total tá vou mostrar cinco dedos aqui mas é porque eu só tenho cinco numa mão então são nove fabricantes um total vlado jacobs é Hyperion então tem de ouro e vai fazendo sem mortes com cada fabricante de cada arma só que é um troféu cai quando você faz a centésima a nona vez a centésima morte com a fabricante você consegue ver como você fez quais você fez no menu principal número principal sempre que você completa sem mortes você recebe da fabricante um bônus então tipo a se completou uma coisa sem mortes com a vlado vlado te manda um brindezinho tá ligado e aí você consegue saber qual que você já fez fora isso te recomendo de verdade já de início pegar o mais rápido possível uma morte com uma baioneta só porque é bobo tá ligado então você pode ter uma arma já com baioneta no caso aqui eu tenho essa aqui ó essa pistola tem uma baioneta a essa pistolinha aqui ó o atacou corpo a corpo tá vendo que é com a arma faz um atacou corpo a corpo com a arma de baioneta que é o troféu já cai e o troféuzinho mais chato aqui que eu particularmente acho muito chato é um troféu de você encontrar aqui ó já tem porra agora que eu já fiz o troféu vai aparecer assim né tá vendo ali na granada temos uma granada ali que tem o dano o raio arco longo aderente transfusão e transfusão aqui lá são todos os efeitos que tem na granada tá aderente significa quando tacar a granada ela vai grudar na superfície então ó eu tenho uma granada aderente aqui se não me engano ó não essa não é a não essa assim tá ligado só que grudou embaixo tá vendo ali que ela é ela é mirv e aderente mirv significa ela se espalha o que você tem que fazer é atacar uma granada aderente pode acertar o chão tá aí ela fica grudada no chão ou ficar grudada no inimigo e matar dois inimigos tá porque que esse troféu é chato porque não é sempre que dropa essa granada essa granada é drop aleatório você pode encontrar muito fácil o seu jogo você pode encontrar muito demorado no seu jogo tá ligado é meio chato isso não é muito legal não então é isso tá se você quiser platinar agora quero baixar ele agora aqui só tem essa aderente tá ligado tem nem outra então vocês vê que não é uma parada muito comum de ter não manja se você quiser platinar o borderlands 3 aí e quiser o mínimo de direcionamento possível isso aqui que eu falei agora já serve muito tá ligado papo reto mesmo só que já vai te servir imensamente ali para conseguir fazer as coisinhas era essa aqui que eu queria era e de resto você vai pegando ali conforme vai jogando tranquilamente porque sexta-feira agora vai ter guia de platina dele no canal tá bom é isso explicações dadas acredito que qualquer um consegue platinar pelo menos aí sabe aí e de início com o que eu falei agora é e aí E aí E aí E aí